Mózes traz nossa sobral no coração, ele é daqui e vai trazer libertação pra construir. Nessa terra uma mudança, Mózes 15 é a voz de uma esperança. Mózes 15 é a voz de um novo tempo, da sobral que já sabe o seu momento. Se junte ao Mózes e mostre suas mãos, você com Mózes, pela renovação. Vem com Mózes, você sabe que é agora, vem com Mózes, pra mudar agora é a hora.